Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira, nós vamos continuar os nossos estudos da Lei 8.112, isso mesmo. Hoje nós falaremos dos artigos 183 ao 185, respondendo ao seguinte questionamento, quais são os benefícios do plano de seguridade social dos servidores? Então os artigos 183 a 185 são responsáveis por responder esse questionamento, ok? O artigo 183, pessoal, prevê inicialmente que a União, ela vai manter o plano de seguridade social para o servidor e para a sua família. Então a União é responsável por manter esse plano de seguridade social tanto para o servidor quanto para a sua família. Daqui a pouco nós vamos falar desses benefícios aos servidores e dependentes, tá? Parágrafo 1º diz que o servidor que ocupa cargo em comissão, aquele cargo de livre nomeação e exoneração, que não seja simultaneamente ocupante de cargo ou emprego efetivo, seja na administração pública direta, autárquica e fundacional, não terá direito aos benefícios, vou até colocar com marca texto, do plano de seguridade social com exceção, vou mudar a cor aqui, com exceção da assistência à saúde, ok? Então essa é a regrinha para aquele que ocupa cargo em comissão. Bom, o servidor afastado ou licenciado do cargo efetivo, sem direito à remuneração, inclusive para servir em organismo oficial internacional do qual o Brasil seja membro efetivo ou com o qual coopere, ainda que contribua para regime de previdência social no exterior, terá suspenso o seu vínculo com o regime do plano de seguridade social do servidor público enquanto durar o afastamento ou licença, não lhes assistindo neste período os benefícios do mencionado regime de previdência. Então o servidor afastado ou licenciado do cargo efetivo, vejam só, nós vamos ter aqui a suspensão do seu vínculo com o regime do plano de seguridade social, plano de seguridade social do servidor público, enquanto durar o afastamento ou licença, tá certo? Será assegurada ao servidor licenciado ou afastado sem remuneração a manutenção da vinculação ao regime do plano de seguridade social mediante o recolhimento mensal da respectiva contribuição, no mesmo percentual devido pelos servidores em atividade incidente sobre a remuneração total do cargo a que faz jus no exercício das suas atribuições, computando-se para esse efeito, inclusive as vantagens pessoais. Então perceba que aquele servidor que se licencia ou afasta sem remuneração, é possível a manutenção do vínculo a esse regime de plano de seguridade social se houver o recolhimento mensal da contribuição, ok? Porque uma vez, não há remuneração, mas ele pode optar por esse recolhimento mensal no mesmo percentual, no mesmo índice dos que estão em atividade. Entendido? Pessoal, o recolhimento, esse recolhimento que nós acabamos de falar, desse valor, deve ser efetuado até o segundo dia útil após a data do pagamento das remunerações dos servidores públicos, aplicando-se os procedimentos de cobrança e execução dos tributos federais, quando não recolhidas na data de vencimento. Então aqui nós temos o prazo, o recolhimento, quando que ele vai ser feito. Vai ser feito, então, até o segundo dia útil após a data do pagamento das remunerações dos servidores públicos. Beleza? Bom, o artigo 184 diz que o plano de seguridade social, ele objetiva dar cobertura aos riscos ao que o servidor e sua família estão sujeitos. E compreende uma série de benefícios e ações, que vão atender quais finalidades? Primeira, garantir meios de subsistência, sobrevivência nos eventos de doença, invalidez, velhice, acidente em serviço, inatividade, falecimento e reclusão. Proteção à maternidade, a adoção, a paternidade, assistência à saúde. Então busca atender essas finalidades, esse plano de seguridade social, ok? Esses benefícios serão concedidos nos termos e nas condições definidos em regulamento. Além disso, quais são esses benefícios? Primeiramente, nós temos os aos servidores, que são aposentadoria, auxílio natalidade, salário-família, licença para tratamento de saúde, licença gestante, adotante, licença paternidade, licença por acidente em serviço, assistência à saúde, garantia de condições individuais e ambientais de trabalho satisfatórias, né? E quanto ao dependente, nós temos pensão vitalícia e temporária, claro que nos termos constitucionais vigentes atualmente, auxílio funeral, auxílio reclusão, assistência à saúde. As aposentadorias e pensões serão concedidas e mantidas pelos órgãos ou entidades aos quais se encontram vinculados os servidores, tá bom? Além disso, o recebimento indevido de benefícios havidos por fraude, dolo ou má-fé implica devolução ao erário do total auferido sem prejuízo de ação penal cabível. Devolve ao erário, mas ainda é possível ação penal cabível, tá certo? Hoje nós vimos então dos artigos 183 ao 185. Até semana que vem, avançando na Lei 8.112, nós já estamos aí chegando nos seus artigos finais, não é? Nós temos um caminho ainda pela frente, mas já passamos aí da metade dessa extensa Lei 8.112 e tão importante legislação. Até mais! Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram, basta você digitar aí, arroba Professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com.br cursosbrunooliveira. Um grande abraço e até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri